Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso projeto Educação para a Vida. E o tema da nossa aula de hoje é Cyberbullying. Já ouviram esse nome, esse termo em algum lugar? Ele é conhecido de vocês? Já presenciaram alguma situação como essa? Então, para a gente entrar na temática do Cyberbullying, a PRO trouxe um livro para a gente compartilhar, para a gente ler juntos, tá bom? O nome do livro é Ernesto de Blandina Franco e José Carlos Lowe. Vamos lá? Dizem... Dizem que o Ernesto é muito calado, que ele tem a língua enrolada e que não sabe falar direito com as pessoas. Dizem que o Ernesto é feio, que ele tem a cara torta e dá medo nas pessoas. Dizem que o Ernesto é diferente, que ele usa as roupas muito mais velhas do que as outras pessoas usam. Dizem que o Ernesto é burro, que ele não entende o que as pessoas falam. Dizem que o Ernesto é bobo, que ele não sabe como agradar as outras pessoas. Dizem que o Ernesto é esquisito, que ele não se encaixa entre as outras pessoas. Dizem que o Ernesto é egoísta, que ele não liga para as outras pessoas. Todo mundo diz alguma coisa sobre o Ernesto. E ele vive muito, muito, muito sozinho. E muito, muito, muito triste. Fim. Não gostou do final da história? Mas algumas vezes é assim que as histórias acabam. Tem gente que pensa que quando acabam assim, não é culpa de ninguém. Tem gente que prefere nem ficar sabendo deste final, porque é muito, muito triste. Tem gente que nem percebe que a tristeza não está só no final da história, mas na história inteira do Ernesto. E você? Você tem alguma coisa para dizer para o Ernesto? E aí, gente, né? A Pro também tem essa pergunta para vocês. Você, né? O que você falaria para o Ernesto? Vocês gostaram da história do Ernesto? Acharam o quê do fim da história do Ernesto? Que outro fim você daria para essa história? Outra pergunta que a Pro quer fazer para vocês, ó. Você já se sentiu como o Ernesto? Triste? Não se sentiu acolhido por ninguém? Achou que ninguém gostava de você? Ou você já falou coisas como as coisas que as pessoas falavam do Ernesto? E aí, olha só, né? O tema da nossa aula de hoje se chama Cyberbullying, né? E por isso que a Pro escolheu a história do Ernesto. Por quê? Isso que fizeram com o Ernesto, ou se fizeram com você, ou se você faz alguma dessas coisas que fizeram com o Ernesto, isso tem nome. Você sabia disso? O nome disso que fizeram com o Ernesto se chama, olha só, bullying, né? Então, o tema da nossa aula é Cyberbullying, ou seja, é um tipo de bullying. Ó, Pró, mas o que é bullying? A gente vai falar aqui agora, tá certo? Olha só. O que significa a palavra bullying, né? Ela vem do inglês e se chama, ó, bullying, se chama, é igual, a mesma coisa de valentão, né? Então, o bullying, ele já existe há muito tempo. Por muito tempo também, os adultos não deram muita importância, né? Achavam que era bobagem, né? Quando alguma criança ou algum adolescente falava, se queixava de alguma brincadeira excessiva. Então, por muito tempo, as pessoas ficavam, né? Desacreditavam de crianças que falassem essas coisas, né? E aí, com o passar do tempo, professores, educadores, psicólogos, eles foram vendo que o bullying afetava muito a vida dos estudantes, dos adolescentes, né? E aí, a gente passou a dar mais importância a tudo que era falado por essas crianças, né? E o bullying, né? Ele pode ser definido como uma atitude agressiva, e aí pode ser uma agressão física ou não, né? Pode ser aquela palavra, mas aquela agressão verbal, de xingamento, né? Com o intuito de intimidar, com o objetivo de deixar a pessoa acuada, envergonhada, humilhada, né? Então, o objetivo do bullying é esse, né? De atacar, de ferir a pessoa, né? Pelo que ela é, com palavras, com agressões físicas, tá bom? Então, existem alguns tipos de bullying, né? Existe o bullying físico, né? Que é aquele que as pessoas que ocorrem beliscões, socos, chutes, empurrões, né? E olha só essa imagem que a Pró trouxe, né? Tá numa sala de aula, a Pró tá de costas pra turma, e está acontecendo aqui, ó, a turminha aqui do fundo, jogando bolinha de papel no coleguinha, né? Os outros, tem alguns ali tentando evitar, né? Com a cara de que não tá gostando, a Pró não está vendo, né? Porque, geralmente, né, o bullying que acontece na sala de aula, na escola, os adultos não estão vendo, né? Então, é importante que a criança que esteja sofrendo, sendo vítima de bullying, ela tenha, né, se sinta segura pra conversar com a Pró, né? Conversar com o adulto, informando sobre o que tá acontecendo, né? Pra que aquilo pare de acontecer, né? Porque, às vezes, a criança acha que a Pró tá vendo, que a Pró não tá fazendo nada. Então, é importante, né, a criança se sentir segura pra falar com a Pró. E as Pró também estão trabalhando, estão lendo, né? Se preparando pra, também, ajudar as crianças a resolverem esse tipo de situação, porque, realmente, não é fácil, né? Mas, com a ajuda, a criança consegue, né, se libertar, se livrar de situações como o bullying, tá certo? Olha só, existe também o bullying verbal, né? Que é aquele que o colega, né, coloca apelidos, faz xingamentos, né, e provocações. E aí, tem um diferencial no bullying, né? O bullying não é uma vez ou outra. Ah, alguém colocou apelido em mim, pronto. Então, alguém falou, fez uma provocação comigo e pronto. Não. O bullying, ele é, ele deixa de ser aquela chateação, né? Que, às vezes, acontece quando ele é todo, quando ele acontece todos os dias, né? E com aquelas mesmas pessoas. Então, o mesmo colega chateando, colocando apelidos, xingando, provocando a mesma criança. Então, o mesmo grupo de crianças fazendo isso com uma criança. Então, isso é o bullying, tá bom, gente? Então, acontece, ó, de ter esses xingamentos, essas palavras, para colocar o coleguinha para baixo. Então, existe também o bullying escrito, né? Que é quando a colega, né, escreve bilhetes, cartas, né? Faz pichações nas paredes, nos banheiros, cartazes, faixas, desenhos para atacar o colega, né? Então, o bullying, ele não acontece do professor para o aluno. Então, é do aluno com o aluno, né? Um colega com o outro colega. Então, às vezes, né, quando a prova, tem algumas escolas, né, que quando a gente vai no banheiro, a gente vê lá, escrito nas paredes, os nomes de algumas crianças, né? Que, provavelmente, ali estão sendo vítimas de bullying, né? Então, se você estiver sendo vítima de bullying, procure ajuda de algum adulto da sua escola, procure ajuda dos seus familiares, né? Conte como é que você está se sentindo, né? Como é que você... Como é que você está passando esses momentos, né? Para que esse adulto te ajude a resolver esses conflitos, tá bom? E se você for uma criança, né? Que está escrevendo nas paredes do banheiro, né? Palavras ofensivas para os seus colegas, né? Saiba que isso não é uma atitude legal, né? Você está deixando alguém triste. E, provavelmente, você também está triste. Você está fazendo isso por algum motivo, né? Então, pare de fazer isso, porque isso não é legal, tá joia? Outro tipo de bullying, ó, o bullying material, que é aquele que o colega danifica, né? Quebra os materiais do outro, né? Pega sem que o outro saiba, né? Que é o furto. Ou então joga contra o colega, né? Então, esse é um tipo de bullying também que costuma acontecer na escola, né? Outro tipo é o bullying moral, né? Em que a pessoa difama, ou seja, fala mentiras, né? Intimida, né? Ameaça a pessoa, diz, olha, se você fizer alguma coisa, você não vai mais brincar no recreio, ninguém vai mais ser seu amigo, né? E isso não pode acontecer. Não acredite nisso, tá bom? Ninguém pode proibir outras pessoas de brincar, de conversar com você, ou de tirar você do recreio, tá certo? É a mesma coisa, falar mentiras, né? Ou imitar, né? O trejeito, o jeito de alguma pessoa andar, de alguma pessoa falar. Isso também, se for constante, pode ser considerado bullying. Tem também o bullying social, né? Que é aquele que a pessoa cria rumores, cria histórias, sabe? Historinhas sobre alguma pessoa. Ou então me ignora, ninguém fala com ela, né? A gente vai deixar ela sozinha. Ou então faz pouco caso, ninguém dá atenção pra ela. Ou então tira ela do grupo, né? Exclui a pessoa das brincadeiras, das conversas, né? E incentiva também a exclusão, né? De falar, ó, ninguém vai brincar com você. E obriga as outras crianças a não fazerem isso. Então isso, ó, como a Carol colocou aqui na imagem, deixa a criança que é alvo desse bullying muito triste, né? Não é bom, não é saudável isso. Tá certo? Existe também o bullying psicológico, né? Que é que, na verdade, todos os bullying, eles têm essa pressão psicológica, né? Elas causam esse sofrimento no alvo, na criança, que é o alvo do bullying. A criança fica triste, às vezes a criança não quer ir pra escola, não quer brincar, né? Não quer conviver naquele ambiente. A criança não quer nem sair de casa, né? Com medo do que ela vai enfrentar. Então isso tudo afeta o psicológico, tá certo? E aí, ó, existe, né, o cyberbullying, que é o tema da nossa aula, né? O tipo de bullying que é o tema da nossa aula. Então como a gente discutiu aí, né? O uso da internet, a gente viu a fake news, a gente viu o uso das ferramentas, né? Então é importante a gente saber. Lembram que quando a Pró falou das fake news? Então a fake news, né, quando ela é feita usando o nome de uma pessoa, a figura de uma pessoa, ela deixa aquela pessoa arrasada, muito triste, né? Então quando eu era criança, não tinha o nome fake news. Mas existia aí uma história que era contada, né? Sobre uma apresentadora de televisão que dizia que ela, a boneca dela, né, fazia maldades com as pessoas. E ela fala, até hoje em dia, ela fala isso. Que na época, quando falavam essa história dela, ela ficava muito triste. Imagine, né? Então o cyberbullying, ele está relacionado também com a internet. Ele acontece na internet, nesse mundo virtual. Ele também tem relação aí com a fake news, né? Com as mentiras, né? Com as falsas informações, né? Então ele, como a Pró colocou aqui, ó, ele se dá por meios digitais, como e-mail, fotos, vídeos, posts, né? E em pouco tempo, alcança muita gente. Então existem aí várias ferramentas digitais, vários sites. E que quando essas fotos, né, elas são vazadas, elas são postadas sem autorização. Ou quando alguém posta alguma brincadeira de mau gosto aí, né? Essa informação, ó, ela ganha o mundo. E aí, né, a gente não tem como mais barrar isso, né? Uma vez que está aí na internet, a gente não consegue parar, né, o compartilhamento dessas informações. Então é um perigo muito grande. E a gente tem que ter muita responsabilidade a utilizar a internet, tá bom, crianças? Então, na internet e no celular, né, mensagens com imagens e comentários depreciativos. O que é isso, Pró? São mensagens que deixam a pessoa triste, né? Falam coisas que não são verdade sobre aquela pessoa, né? Passam informações que vão até, né, comprometer a pessoa, né? Ou seja, uma informação que não é verdade, que a pessoa vai criar uma briga entre uma pessoa e outra, né? Então elas se disseminam muito rapidamente, né? Então elas são assim, ó, você, como a Pró falou, chegou uma mensagem no WhatsApp, ela se espalha muito facilmente. A gente vê pelas figurinhas, né, do WhatsApp. Então uma figurinha que outra pessoa criou lá em outro canto do mundo chega pra gente muito facilmente, né? Então, imagine uma mensagem no celular. Então é muito perigoso esse tipo de bullying, né? Assim como os outros, tá bom? E uma característica do cyberbullying, porque quando é o bullying, né, que acontece na sala de aula e que você tá vendo a pessoa que está, né, fazendo aquele bullying, você sabe quem é o seu agressor, né? Você sabe quem é aquela pessoa. Mas no cyberbullying, geralmente, né, a vítima não sabe quem foi que criou aquela mensagem, né? De quem ela vai se defender. Muito embora hoje em dia, né, já existe tecnologia pra gente saber, pelo HP, né, pelo IP, na verdade, pelo IP do computador, a gente consegue rastrear de onde foi que surgiu aquela informação, né? Então, hoje em dia já existem delegacias, né, que são especializadas nisso. Então, quando alguém sofre, é vítima de cyberbullying, né, de fake news, ela consegue, né, os policiais, eles conseguem saber de onde foi que partiu, de que computador foi que saiu aquela notícia, aquela foto, aquela informação, né? E aí a pessoa, a polícia vai até aquela pessoa. Então, hoje em dia já se consegue um pouco, é um pouco mais fácil, entre aspas, né, de saber quem é. Mas uma criança, ela não tem esse conhecimento, né? Então, até que ela consiga saber quem foi que falou aquelas mentiras, aquelas coisas sobre ela, vai demorar um tempo, né? Então, olha só que perigo que é o cyberbullying, né? E aí a Pró trouxe algo muito importante, que a pessoa, né, a criança que pratica o bullying, ele também está precisando de ajuda, né? Então, geralmente, os estudos, né, os psicólogos, as pessoas que estudam o bullying, elas falam isso, que muitas das vezes a criança aqui na escola é o valentão, é a criança que procura briga, a criança que coloca apelido em todo mundo, que desrespeita todo mundo, geralmente essa criança também está precisando de ajuda, né? É uma forma dessa criança estar dando, pedindo socorro para que os adultos ajudem ela. Então, a forma como ela encontra é essa, né? É bagunçando, é dando apelido nos colegas, né? É chateando somente aquele colega. Então, geralmente, o agressor, né, a criança ou o adolescente que provoca o bullying, ela também precisa de ajuda, ela também precisa saber por que é que ela tem essa necessidade de deixar o outro triste, né, de fazer viadinhas com o outro, né? Então, quando a escola, né, ela identifica isso na criança, os professores, às vezes, também trabalham, né, também ajudam a criança que é o agressor, né, pratica o bullying, tá bom? E aí, a criança também que é alvo do bullying, ela também precisa ser ajudada, muito ajudada, né, para que ela se fortaleça, para que ela acredite no potencial dela, para que ela não se sinta pequena, menor, né, para que ela se sinta importante, capaz, né, para que ela se sinta empoderada. Porque quando a gente está bem com a gente mesma, a gente não fica, né, abalado com o que o outro está falando, né, a gente não vai se incomodar com os apelidos, né, a gente não vai se incomodar com as outras pessoas, tá certo o que está falando? Então, é importante esse trabalho, e é importante os familiares, né, as famílias também trabalharem a autoimagem com todas as crianças, tá certo? Então, o que fazer, né, caso você seja vítima do cyberbullying, você sabe? Vamos ver juntos? Vamos lá. E se você for vítima, né, do cyberbullying, você precisa, olha só, na verdade, aqui a Pró colocou dicas para os dois, tá bom? Então, se você for vítima de cyberbullying ou de qualquer tipo de bullying, busque ajuda, né? Então, a Pró, né, sabe que é difícil, a Pró também, quando era criança, sofreu, sabia, na época, eu não sabia que era bullying. Eu achava que era só brincadeira das minhas colegas, que botava um apelido em mim, e eu ficava muito chateada. E aí, minha mãe falava, não ligue, não dê ouvidos para o apelido que estão lidando. Mas eu ligava, né, porque eu achava que era verdade o que elas estavam falando de mim. E aí, eu ficava triste, eu deixava de brincar com elas, com as minhas amigas, né? Eu deixava de ir para a casa de minha avó, porque elas moravam perto da casa de minha avó. Então, nas férias, eu não queria ir, porque eu ficava muito triste. Então, o que eu fiz foi conversar com minha mãe, né? Conversar com ela, pedir ajuda para ela, dizer que eu não gostava daquele apelido e tal. E aí, o conselho que minha mãe me deu na época foi esse, não ligue para o apelido, porque aí, se você não ligar, o apelido vai se esquecer, né? E acontecia isso por um tempo, só que aí, quando eu ligava de novo para o apelido, elas voltavam a fazer, né? Então, busque ajuda, né? Não tenha medo. Às vezes, o agressor, né, a pessoa que faz o bullying, ela ameaça, ela fala que se você fizer, vai ser pior, mas tenha coragem, né, de pedir ajuda a algum adulto de confiança, a PRO, a diretora, a coordenadora, né? Peça ajuda para que ela, ele possa, né, esse adulto, ele possa intervir nessa agressão e que isso pare, tá bom? Para que você não fique sofrendo por mais tempo, tá joia? Outra coisa é denunciar. E aí, no caso do cyberbullying, né, que hoje em dia já existem delegacias, né, que são especializadas em receber esse tipo de denúncia, né, da pessoa ir lá, né, se tiver alguma foto vazada, alguma imagem, alguma conversa, então já existe esse tipo de delegacia. Então, é importante a gente denunciar, porque, né, pode ser, né, pode se configurar num crime, né, o que a pessoa fez. Então, se alguém espalhou os documentos, né, imagens de outra pessoa, isso não é correto, isso não é legal, tá bom? E aí, a Pró, queria falar um pouco com vocês sobre isso, ó, de como, é, da importância das famílias trabalharem na imagem das crianças, autoimagem. Então, você, criança, né, você precisa lembrar, né, de que você é especial, de que não existe ninguém melhor que você, ou ninguém melhor que o outro, né, cada um é importante, né, com suas características, com seu jeito, né, e que você, cada um vai ter o seu, a sua história de vida, né, então, não se empoderar no sentido de que você aceite, né, o jeito como você é, né, que você respeite também o seu jeito, e que pra quando alguém falar algo de você, você não ficar sofrendo tanto, tá bom? Então, é importante buscar ajuda, conversar com seus familiares, conversar na escola também, né, hoje em dia já existe, né, uma lei que, em que as escolas têm que prevenir o bullying, então, é importante nas escolas ter esse tipo de conversa, pra que a criança, né, que se sinta aí com vontade de fazer bullying, com vontade de colocar apelidos, né, que a gente, que a criança, que sabe que o coleguinha não gosta, então, pra que essa criança, ó, se sinta desestimulada a fazer o bullying, tá bom, gente? Então, a Pró espera que vocês tenham curtido essa aula, e fiquem atentos também, olha só, a Pró já ia esquecendo, né, no bullying, existe a criança que faz o bullying, existe a criança que é alvo do bullying, e existem os espectadores, né, existe sempre a plateia vendo aquilo acontecer, então, se você não faz o bullying, mas também você não é alvo do bullying, mas você está vendo o bullying acontecer, você precisa também ajudar pra que aquele bullying acabe, né, então, você não vai ficar ali dando corda, é, briga, é, botando, como minha mãe fala, né, lenha na fogueira, não, você vai, ocorre, chama um adulto, porque, como a Pró falou, geralmente, o bullying acontece no banheiro, né, o bullying acontece quando a Pró, quando não tem nenhum adulto vem, então, se você está vendo, né, algum bullying, tipo de bullying acontecendo, fala com o adulto, né, ou então, se você está aí na escola, né, ou no grupo do WhatsApp da escola, e você viu um coleguinha colocando piada, né, ou pegou a, alguma informação de um coleguinha, colocou nas redes sociais, se você viu isso, você precisa falar com o adulto, pra que essa corrente do bullying, ela se acabe, né, então, aí, se você for à plateia do bullying, tenha cuidado e seja responsável, pra que você, ó, não seja plateia, pra que isso não se repita, pra que isso não aconteça, tá bom? Porque, pra o bullying acontecer, precisa ter essas três pessoas aí, né, acontecendo, né, tem, geralmente, a pessoa que faz o bullying me gosta, quando tem alguém vendo, né, então, é importante a gente saber disso. Joia, gente! Então, a Pró vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né, pensem aí, reflitam, tá bom? Sobre quem é você, qual é o personagem, se você tem feito bullying, se você tem sido alvo do bullying, ou se você tem visto o bullying acontecer, tá bom? Então, se você tá fazendo, pare, né, de fazer bullying, né, converse com o adulto também, pra que esse adulto te ajude, né, pra que você pare de fazer o bullying com seus colegas, e reflita, né, será que essa brincadeira que eu tô fazendo, fulano tá gostando, né? Será que tá legal essa brincadeira? Brincadeira de colocar apelidos, né, apelidos que diminuem a pessoa, não é legal, né? Se você é a criança que tá sendo alvo de bullying, também procure ajuda, como a Pró falou, e se você é a plateia, né, que tal parar de ser plateia e pedir ajuda, né, de um adulto? Vamos lá? Então, é isso, a gente vai ficando por aqui, eu vejo vocês na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.